Boa! E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez aqui com você e voltando a fazer um vídeo atual e novinho aqui porque mudança na B2W. Eu não sei se você já se ligou, mas a partir do dia 19 de maio nós temos mudança no frete da B2W vamos falar um pouquinho sobre elas, vou falar um pouquinho sobre como lidar com elas e principalmente o impacto que a gente acha. Então vamos conceituar rapidinho o que vai acontecer. A B2W tinha mudado recentemente o frete grátis para produtos a partir de R$99 e agora ele traz o frete grátis para produtos a partir de R$80. Então essa já é a primeira mudança. Então produtos a partir de R$80 você vai ter que inserir o frete grátis de acordo com algumas particularidades que a gente ainda vai conversar. Então esse é o primeiro cenário. Um outro cenário, quebra aí numa janelinha da tua cabeça, que a gente tem a divisão do que é considerado um produto leve do que é considerado um produto pesado. Produto leve, produtos até R$28,999,9999 quilos. Então a partir de R$29 você tem os produtos sendo considerados pesados. E isso daqui está na FAQ, vou dar um zoom aqui. Isso daqui está na FAQ descrito para vocês. Então produtos até R$28,999, a gente vai chamar de produtos leves, tá certo? E aí aqui ele vai descendo, o link dessa FAQ está aí embaixo aqui para vocês. Então o que vai acontecer com o frete grátis a partir de R$80 para produtos leves? Então a gente cai na nossa tabelinha, né? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Então o grupo 1 não tem subsídio no frete grátis, isso aqui não muda, tá? Então consulta a tabela bem qual grupo você está. E ela é baseada aqui normal, peso cubado do seu produto, segue na mesma regra, tá? Ou peso normal, peso cubado, dependendo de onde ele se encaixa. Mas aqui vem o grande tchan do negócio aqui direto. Então se o seu produto estiver no Fulfillment, ele tem subsídio de 100%. Então essa tabelinha zera. E aí aqui começa a novidade também, que a região centro-oeste, norte e nordeste também estão incluídas na questão da política do frete grátis, a origem. Lembra que antes não estava? Então agora estão inclusos nisso. O que muda? Oportunidade para a galera do centro-oeste, norte e nordeste, tá? E para quem era do sudeste também, aí um equilíbrio de preço. Porque a galera do centro-oeste, norte e nordeste estava colocando só os 5 reais, né? A taxa fixa. Agora equilíbrio é tempo por frete grátis. E aí quem estiver no Fulfillment de Recife, zera a sua tabela subsídio 100%. Então esse é o primeiro diferencial, tá? Um diferencial extremo quando a gente fala de conversão, quando a gente fala de objetivo. A B2W lançou um subsídio para produtos leves, ou seja, a B2W entrega o Fulfillment de produtos leves até R$28,999. Vão ter um subsídio quando eles custarem entre R$40,79 e R$99,99 para o cliente. Então vamos embora, galera. Agora vamos falar sobre o subsídio do frete. O que é isso, né? Tá deixando todo mundo de cabelo em pé aí, meio maluco. O subsídio do frete, a gente vai medir o resultado disso ainda, dessa ação. É uma ação interessante, fica até o final. Cara, de verdade, coloque a opinião de vocês embaixo do vídeo, eu não deixo problema nenhum com isso, tá bom? Coloque a sua opinião inteligente ali embaixo, não adianta xingar o Alei, não adianta xingar nada, só xingar não adianta. Então coloca o teu ponto de vista. Se pra você é bom, se pra você é ruim, comenta aí, tá? Mas o subsídio do frete, ele acontecerá em produtos, produtos, onde o valor esteja entre 40 e 79,99,99, ou seja, não chegou nos 80 do frete grátis e esteja na categoria leve, até 28,999 quilos, tá? Como que vai funcionar? Sim, nós sellers pagaremos esse valor que você tá vendo na tela aí. Então se eu tiver no grupo 1, eu pago 12,90 de frete. Então você tem que embutir esse frete, tá bom? Você tem que reprecificar. Se você tiver no FUFILMT 5,16, se você tiver no grupo 3,6 e 45, o que muda, tá bom? Você não paga os 5 reais quando esse subsídio for aplicado. Então isso daí é uma grande mudança já. Se eu tiver lá no FUFILMT, eu tenho que colocar 16 centavos só, mas se eu tiver no FUFILMT fora, no centro-oeste ou norte-nordeste, eu tenho que colocar 2,16, porque eu não tenho os 5 reais que eu tinha antes. O mesmo se aplica nas outras tarifas, o grupo 1 é o pior grupo, né? A gente já sabe disso. Os novos ainda estão no grupo 1, mas com certeza em breve a B2W vai trazer alguma novidade aí, deve estar pensando nisso, com certeza, pra ajudar também os novos sellers que vêm sem termômetro, sem seller index ainda, né? Dentro desse jogo, tá? Então, sim, você vai colocar. E o seu cliente, o nosso cliente, o meu cliente, o cliente da B2W, ele vai pagar no máximo 4,99 de frete. Então, o restante desse frete tá sendo subsidiado pela B2W. Então, se eu tô no grupo 3, paguei lá 6,45 reais, o meu cliente pagou 4,99 de frete, então isso aí tá dando uns 11 reais. E a diferença disso? Se o frete ficou mais caro pro cliente, né? O que que aconteceu, etc. Ou, pô, a postagem ficou mais cara. A B2W tá pagando, tá? Por isso que eu falo que é uma ação que a gente tem que esperar, beleza? Se você tiver no grupo 2 pra baixo, você tá pondo média de 2 reais lá na região centro-oeste, norte e nordeste. A galera tá começando a participar das campanhas. Vai ter um reajuste maior, mas isso vai te igualar a São Paulo praticamente. Então, quem tá em São Paulo comemora, todo mundo na mesma coisa. e você tem que reprecificar, mas o seu cliente paga 4,99 na ponta. É muito barato, tá? Então, eles colocam aqui as simulações, né? Então, o restante, a diferença desse frete, a diferença do custo, a B2W está pagando, tá certo? Então, é isso, o subsídio, vamos continuar aqui. Além, o que acontece se o produto for entre 40 e 79,99 e ele for acima de 29 quilos, a partir de 29 quilos, né, vai continuar na mesma regra da taxa fixa mais comissão, tá bom? Isso daí é importante frisar. Então, nada muda se o seu produto é pesado até 79,99. Se o produto é leve, muda ali essa questão de 40, 79,99. Se o seu produto for abaixo de 40 reais, nada muda também. Continua seguindo aí, é taxa fixa mais comissão, sem subsídio nenhum por parte da B2W nesse sentido. Beleza, lei, qual a última novidade quando a gente olha pra esse cenário? É que agora produtos pesados, a partir de 29 quilos, né, acima de 28,99,99,99,99, eles também vão ter frete grátis. E aí, qual a tabela que a gente vai ter, né, pra seguir dentro da política de frete grátis? Deixa eu já puxar, ela tá aqui. A tabela que a gente vai seguir é essa daqui. Então, produtos de 29,33,34,39,40,49, zero no Fulfillment. Isso daí é uma baita de um diferencial gigantesco, tá? E aí, origem suíço-sudeste com frete grátis. Brasil, você vai ter essas tabelas pra seguir, tá bom? Então, tem que reprecificar aí, galera. Senão, vai tomar tinta, tá? Porque antes vocês estavam na regra dos 5 reais. E aí, aqui, centro-oeste, norte-nordeste, tem a tabelinha também pra seguir. Ah, Lê, mas essa tabela não ficou boa. Cara, cota um frete de 30 reais, de 30 quilos, com origem centro-oeste, norte-nordeste, pra São Paulo, pros principais locais de compra, não fica esse valor, tá? Fica, com certeza, acima do que esse valor. Então, eu acho que ambas as tabelas, se você tiver no Fulfillment, melhor ainda, né? Céu de brigadeiro, você vai vender o produto quase 100 reais mais barato que o seu concorrente, com frete grátis, aí não precisa nem dar todo esse desconto, vamos usar a sabedoria, né? Seu produto da Fulfillment, ele é pesado, cara, não precisa reprecificar ele inteiro. Ganha um pouco mais dinheiro, você já vai estar sendo agressivo, né? Viabiliza o teu negócio também. Então, é o momento de você pegar o que vai acontecer com você, entender quais produtos vão ser afetados, qual estratégia você vai usar. Vão ter produtos que, a partir de 80, vão compensar você deixar eles a R$79,99, pra ter o subsídio lá do frete, mas não precisar colocar o frete grátis. E vão ter produtos que, às vezes, vão compensar você subir ele um pouquinho, entrar com ele no jogo do frete grátis. Então, qual o cenário? O que você tem que fazer? Primeiro, estuda o seu mercado, estuda o seu cenário. Após o dia 19, já faz as suas mudanças e depois estuda o que os seus concorrentes também fizeram. Tá bom? Ambos os links, tanto esse link quanto esse outro link aqui, já estão disponíveis na sua FAQ. Então, onde você encontra a aba FAQ? Aqui em cima, tá? Ou logo no seu painel da dashboard, você tem do lado esquerdo uma universidade. Onde estão acontecendo todas as horas com especialistas. Inclusive, a gente já tem uma hora com especialista marcada pra falar sobre isso, tá? Onde você consegue ver todos os conteúdos, todos os conteúdos gravados. Antes rolava no evento, é o certo. E agora não. Agora rola dentro da plataforma da universidade. Inclusive, o nosso já está agendado aqui dentro, tá? Então, aqui, ó, tudo que aconteceu já, que esse aqui foi há um mês, esse aqui já está agendado pra gente falar, ó, em breve sobre a política do frete grátis. Fica ligado nesse papo, tem muito conteúdo aqui dentro, tudo que vai acontecendo, ó. Faixa de seller, índice de atualização, política nova do frete grátis. Coisas que já rolaram e que você está perdendo. Então, aproveita a nova plataforma da universidade, da universidade do marketplace, tá bom? Vamos junto. Grande abraço. Coloca aí pra mim o que você achou da mudança e lembre-se. Não adianta xingar o Ale, não adianta xingar. Usa o cérebro aí, posta um comentário pertinente que a gente vai deixar. Se você for malucão e quiser xingar tudo, cara, não faz sentido você não estar agregando. Traz um debate, traz o teu ponto de vista aí. Fala o que vai acontecer. Se vai ser bom, se vai ser ruim. Mas o centro-oeste, norte-nordeste, que queria participar do frete grátis, agora participa do frete grátis. Vamos acelerar na minha visão e evolução. Vamos junto e bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.